Eu tenho um ótimo vizinho aqui do lado, mas dividir o muro ou a parede com alguém pode ser um pouco desgastante, né? Quem nunca? Mas o bom mesmo é quando a gente podia abrir a nossa casa, receber nossos amigos, familiares, quem sabe nossos vizinhos, momento carência dessa parede, né? Pronto, voltei. É, porque se a gente começa a falar isso, a gente vai acessar emoções o quê que estão aqui no nosso coração, nesse momento tão delicado. Mas voltando para o nosso programa, por mais de 30 anos, as famílias norte-americanas tiveram o privilégio da companhia de Fred Rogers. O nome Fred Rogers e a canção Want You Be My Neighbor não são familiares para nós, brasileiros, mas o programa de TV começava sempre assim. O apresentador convidava as crianças para serem vizinhas dele. Era como se todo dia fosse um lindo dia na vizinhança, como diz o título do filme com Tom Hanks. De maneira lúdica e descontraída, Rogers se dava à missão de preparar as crianças para a vida. Ele usava a força da comunicação da televisão para ajudar os pequenos a lidarem com as emoções ou entenderem, por exemplo, o divórcio dos pais. Essa visão humanista do mundo vinha da formação religiosa e se refletia no comportamento real dele, que não bebia nem fumava. A narrativa do longa conta um episódio curioso da história do programa, que em 1998, um jornalista investigativo recebe a tarefa de escrever o perfil de Rogers para a revista Squire. E ele tem uma percepção particular do apresentador e vai até os bastidores. É uma conversa. E aí ele sai de lá com outra visão completamente diferente e os dois ainda viram amigos. Mr. Rogers, eu estou aqui para entrevistar você. É tão bom te conhecer. Essa peça vai ser para um problema sobre heróis. Você se considera um herói? Não, não. Agora, se você perguntasse ao Fred Rogers qual é o segredo do sucesso, a resposta seria a sinceridade. Aqui, arrepiai, arrepiai. Tá vendo? Arrepiai. Acorda, acorda. Ele não era uma pessoa diante das câmeras e outra fora dela. Não existia divisão entre pessoa e personagem. Tom Hanks interpreta essa integridade no gesto manso e num jeito muito específico de falar. E para chegar na modulação certa da voz, o ator fazia meditação e relaxamento antes das filmagens. Maravilhoso. Aí as gravatas que ele usou realmente são autênticas. Foram emprestadas pela veúva, Joanne Rogers, consultora do filme. E o mais interessante de Um Lindo Dia na Vizinhança é que o filme não é uma biografia de Mr. Rogers. E também não faz nenhuma revelação contundente sobre a vida íntima dele, não. O filme, na verdade, é um painel sobre as vidas que Fred Rogers transformou usando apenas a sua bondade e empatia. Um lindo... Olha, arrepiai de novo aqui. Segunda vez. Não tô de sacanagem não, é verdade. E aí, tudo bem, Fred? Falamos o bem de você aí, hein? Arrepiai agora as pernas. Um lindo dia na vizinhança renova a crença na capacidade do ser humano ouvir o outro, exercitar essa escuta e mudar de opinião. Soa tão anacrônico quanto necessário assistir um filme assim nos tempos atuais. Vale muito seu like. É emocionante. Você ama pessoas mortas, como eu. Eu não acho que você era morta. Você precisa de pessoas saber que cada um deles é precioso. E aí, tudo bem? Rol sound. Daniel, você está? Eu estou set. Obrigado, Daniel. Você só falou para a puma? Não, não, não. E aí, tudo bem.